E aí, beleza? Anderson Costa aqui. Bom, a gente já comprou a hospedagem da Hostool, a gente criou o nosso servidor, que foi esse aqui, já com o domínio, e na aula passada a gente comprou esse domínio, a gente pagou por esse domínio. E o próximo passo agora é a gente fazer a instalação do WordPress, que é o CMS que a gente utiliza para poder gerenciar o conteúdo do site. É através desse CMS que você vai conseguir instalar as páginas que a gente fornece para você criar dentro da sua estrutura, beleza? Então agora, vou chegar aqui em Plano Bela, vou clicar no meu domínio. Dentro dessa página aqui, a gente vai vir em Aplicativos, Instalar o aplicativo, e a gente tem o WordPress aqui. Vou clicar em Instalar no WordPress. O aplicativo aqui, para confirmar, ele vai repetir a informação. Título do site, eu vou colocar o mesmo nome do domínio. Subtítulo, eu não vou colocar nada, porque não é obrigatório. Instalar em um subdiretório, eu vou deixar desativado. Instalar em um subdiretório, desativado. E editar informações do administrador. Esse eu vou ativar. Vou clicar aqui e vou ativar. Por quê? Porque eu gosto de definir as minhas informações já com a senha e com o usuário que eu uso. Então eu vou deixar Admin. E vou colocar aqui a senha que eu estou acostumado a utilizar. O e-mail, ele já puxa direto o e-mail da sua conta, tá? Então aqui, depois de preencher as informações, vou clicar em Instalar. Ele vai dar um aviso dizendo que a instalação pode demorar alguns minutos. A gente vai aguardar. Pronto. Aplicativo instalado com sucesso. E ele vai dar aqui, ó, essas informações, né? Para a gente de o URL do Admin, a senha, né? Que eu gerei aqui, o usuário e o e-mail. E através disso aqui a gente consegue entrar no site. Então vamos acessar agora um por um aqui para a gente ver. O URL. Planobela.online.info. Já está com o WordPress instalado. O nosso site já está online. O Admin, ó. Vou botar aqui o WP Admin. Ele vai pedir o usuário Admin. E a senha é a que a gente gerou. Vou copiar aqui. Vou colar e vou acessar. Ó. Já está funcionando aqui direitinho, tá? A gente já instalou o WordPress muito rápido. Com apenas um clique. E na próxima aula a gente vai falar sobre SSL. Que é a segurança do seu site. Ou seja, esse textozinho aqui do navegador de não seguro, ó. Sua conexão com esse site não é segura. Ela vai passar a ser segura. Assim como é a do Google. Ficar um cadeadinho aqui eu dizendo conexão segura, tá? É muito importante que o seu site tenha essa configuração de SSL. Para que ele não fique mostrando aí para quem visita o seu site. Essa informação de que o site não é segura. Então na próxima aula. Através aqui do painel da Rostur. A gente vai fazer a instalação também do SSL, beleza? Então até a próxima aula. Gente, lembrando, tá? Salvem essas informações aqui em algum lugar, tá? Copiem essas informações aqui e salvem algum documento. Caso vocês tenham algum tipo de problema depois, essas informações aqui são importantes, tá? Que é de administrador, de banco de dados. Isso é importante. Porque aí vocês podem utilizar até o suporte técnico deles. Passando essas informações para que eles possam resolver algum tipo de problema, beleza? Então, até a próxima aula. E como eu disse, na próxima aula a gente vai falar sobre SSL, que é a segurança do seu site, beleza? Tamo junto. Tchau, 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 tchau.